Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Essa é aquela dica bolachinha, um vídeo rápido que a gente ensina alguma coisa. Tem uma sequência, uma playlist das dicas bolachinhas, é bem interessante. Então hoje a gente vai falar sobre algumas extensões que já estão disponíveis para o Gnome 40. Sempre que for lançando novas extensões interessantes, eu vou anunciando aqui para vocês. Como o Gnome 40 acabou de ser lançado, muitas extensões que as pessoas estão ansiosas, como a Dash2Dock e a extensão do Pop!OS, essas ainda não são compatíveis. Porém, já estão sendo lançadas algumas extensões e eu vou mostrar algumas para vocês. Bora lá! Bom pessoal, instala o pacote extensões aí na sua central de aplicativos e aí você já consegue ver algumas extensões interessantes. Por exemplo, vou mostrar as que veio por padrão, assim que eu instalei a extensão e aqui em cima está as que eu instalei manualmente. As extensões por padrão, eu tenho a opção aqui do menu, né? Então ele monta o menuzinho de atividade. Essa extensão eu não utilizo porque eu gosto aqui de procurar aqui o menu e tudo mais. Uma extensão que eu achei legal é a Background Logo. Está vendo aqui, certificaçõesnet.br. Nessa extensão, você clica aqui e escolhe o logo que você quer e você consegue, aliás, você consegue centralizar o logo, onde você quer que esse logo fique. Então você consegue escolher o local para esse logo. Essa extensão é bem legal e principalmente se você tem um Workstation, um computador que está em uma empresa, para dar aquela identidade visual para a empresa. É claro que em muitos casos a gente já tem um papel de parente pronto, já com o logotipo, né? Na própria imagem, o que facilita, porque você joga para todo mundo aquele papel de parente. Mas no meu caso aqui, por exemplo, digamos que eu quero trocar o logo. Eu tenho uma sessão patrocinada. Então eu quero colocar o logo do patrocinador. Por exemplo, o Hotel da Web me patrocina. Então eu vou colocar em algum dos próximos vídeos o logo deles. Então fica fácil que eu venha aqui e troco esse logo. Eu utilizo e sempre utilizei nos gnomos anteriores o PlaceStatus, né? Que essa extensão aqui é para você ter acesso rápido aqui aos seus vídeos, né? Seus vídeos, aos seus diretórios, né? No caso eu abri vídeos aqui. Então você tem acesso rápido aos seus diretórios. Essa falha aqui é porque eu preciso fazer login lá nas contas online. Eu estava tentando abrir. Vamos ver se por aqui vai. Ah, foi, montou. Essa falha nessa extensão, depois eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se ocorra com vocês. Vocês viram que abriu por aqui, mas isso acontecia no Gnome 3.38 também, tá? Então coloca aí no comentário se essa falha nessa extensão, quando você habilita, todos os outros há. Mas quando você habilita o Google Drive, se acontece. Depois eu vou procurar entrar em contato pessoal aí da extensão para ver sobre essa falha. Mas coloca no comentário, porque isso acontecia comigo também na versão 3.38. Você pode ativar também a extensão para usar temas do próprio usuário, né? Windows List. E essas foram as que eu instalei manualmente. Então, você vai lá no site Extensions. Ah, pessoal, já que carregou aqui, o meu site próprio, julianohams.com.br, está todo lapidado. Agora vai direto para o meu blog, tá? E o meu blog já está ativo. Fazia tempo, desde julho, já comecei a colocar conteúdo. Eu já tenho uma introdução ao Red Hat RHCSA. Então, olha lá. É um blog lá bem legal. Gostaria que vocês entrassem aí no blog, deixassem comentário, tá? É simples. Um blog que eu faço em texto plano lá no GitHub. E depois eu vou fazer um vídeo explicando como você pode utilizar o GitHub para redirecionar o seu domínio, para criar um blog, tá? Vou falar sobre essas ferramentas para vocês. Bom, e aqui, no blog Extensions, eu sempre pesquise aqui, Extensions.gnome.org. Você vai instalar, assim que você entrar pela primeira vez, você vai instalar a extensão do Gnome, tá? Que é essa daqui, ó. Integração com o Gnome. E depois você já consegue procurar. Ele sempre vai procurar as compatíveis com a versão atual. Então, a gente não tem um pacote muito grande de extensão ainda, como eu disse para vocês. A gente tem seis abas aqui. Não é muita opção. Mas a gente tem algumas opções interessantes aí já. Entre as primeiras que eu vou mostrar para vocês, é essa daqui, ó. Extensions e tweaks em system menu. Então, o que isso faz? Olha aqui o menuzinho aqui. Eu vou ativar e aqui eu tenho acesso aqui, né? Configurações e extensões aqui, que é abrir isso aqui, tá? Direto aqui pelo menuzinho. Então, bem legal, né? A gente pode colocar a posição aqui, fazer algumas configurações adicionais. Outra opção é o New Mail Indicator. Essa opção aqui é para indicar novos e-mails que eu receber. Então, sempre que eu recebo um e-mail... Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu abrir aqui o meu e-mail pelo web e mandar um e-mail para mim mesmo. Vocês vão ver que muda a cor ali. E ele vai utilizar o seu e-mail padrão, tá? Então, se você... Eu estou mandando um e-mail para mim mesmo aqui, tá, pessoal? Se você utiliza o... Se você utiliza o Jerry, vai ser o Jerry. Se você utiliza outro e-mail, ele vai... Chegou, ó... Então, tem a notificação, né? Que veio aqui do Jerry. E ele ficou ali vermelhinho. Isso é legal, porque às vezes eu saio para tomar um café e demoro. A hora que eu volto, eu vou ver que está vermelhinho aqui. Eu sei que tem e-mail. Quando eu clico, ó... Ele já abre aqui o e-mail, tá? Muito bem. Então, são algumas extensões interessantes aí que vêm no sistema e essa extensão adicional. Outro ajuste que eu faço também, mas eu instalo o... Eu instalo a ferramenta Gnome Pix, né? Há algumas ajustes que eu faço aqui em relação a espaço de trabalho. Espaço de trabalho, não. Aqui em barras de título, eu coloco para o botão do meio minimizar as janelas. Eu sempre usei assim. E eu abri também o minimizar. Por quê? Por exemplo, no caso do e-mail aqui, veio o e-mail. Aí eu olhei o e-mail rapidinho. Eu posso clicar para tirar, né? Ou posso usar o minimizar. E eu gosto do botão minimizar. É cultura. Mas essa opção de você clicar com o meio e minimizar também facilita. Facilita bastante a linha, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Essa é aquela dica bolachinha rápida, né? Só para ir. Tudo que for chegando de novo aqui no... Tudo que for chegando de novo aqui no Gnome, eu vou estar trazendo para vocês. Agora, aproveitando aqui, tem mais um assunto. A gente aproveita o vídeo para o vídeo ficar mais completo. Como vocês sabem, pelo vídeo anterior ou quem não sabe o que está chegando agora, eu coloquei todos os meus cursos de forma gratuita para vocês. Então, se vocês acessarem o site certificaçãonet.br, todos os meus cursos são gratuitos, você tem certificado e tudo mais. E uma coisa que eu fiz é que eu permito agora que qualquer instrutor venha colocar seu curso aqui, desde que seja gratuito e tenha uma boa qualidade. Então, por exemplo, o professor Cícero tem aqui o treinamento de gerenciamento de redes no Zap, que é o professor Cícero. E o Slack Jeff, do canal Slack Jeff, que é um baita programador em Shell, deixou dois cursos completos para a gente. Então, vai lá, o módulo 15, especialista em Shell e o módulo 15, diálogo em Shell, com interface. Dialog, diálogo, diálogo em Shell com interface. Então, a gente tem dois cursos de professores especialistas a mais para vocês. Beleza? E cada vez a gente vai aumentar esse leque de oferta de cursos aqui. Então, vai lá, certificação.net.br, faz seu cadastro e faz o curso. Vamos que vamos, até a próxima